Música Prodema no Arte do Rejo Olá minha gente! Mais um dia gostoso, um dia de festa, um dia de música, né? No ar, sertanejo entrando no ar pra cantar bonito pra vocês fazerem a festa. Vem aí pra cantar bem gostoso pra gente. É de Maringá, Márcio e Ronaldo. São, vão cantar bem gostoso, mas delícia mesmo, né? E vou até falar, Ronaldo é a primeira vez que vai cantar no meu programa. Vai cantar muito, canta bem, tá gente? São de Maringá. Também é a primeira vez que vem cantar também gostoso pra gente aí. João Márcio e Renan. Canta gostoso, vocês vão adorar. Então vocês não saiam daí não. É um minutinho já, já. É só um minuto, eles estão cantando com a gente, tá meu povo? Não saia daí não. É um minuto só. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você bebida não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Oh, 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 oh. Programa Luar Sertanejo. Olá, você tá precisando de uma palavra amiga? Você está precisando de um conselho? Você precisa que o seu amor volta pra você? Você que tá chorando porque o seu marido foi embora? Ou o seu namorado foi embora? Liga pra mim, eu estarei atendendo você. Só você ligar. Eu atenderei vocês todos com o maior prazer, com o maior carinho. Liga. Estamos apresentando... Programa Luar Sertanejo. A MADRE DE VAD 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 DE Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão numa rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão numa rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Do cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Parabéns O botão Eita, irmã boa do meu coração Gente do céu Seja bem-vindo, tá? Obrigado, Dirce Deus abençoe, Márcio Deus abençoe, Ronaldo Primeira vez, né, Ronaldo? Primeira vez Obrigado, Dirce, Mariane Que maravilha Prazer enorme Seja bem-vindo, tá? E tô gostando Que se tiver ruim eu vou falar É, tem que ser sincera mesmo Mas eu sou, não sou? Como sempre Não, mas lá fora, né? Aqui não Mas é isso aí, minha gente Do Luar sertanejo Dirce, Mariane Entrando agora em seu lar Em sua casa Espero que vocês recebam Nós de braços abertos Porque nós só vemos aqui Fazer alegria pra vocês Pra todo mundo todo Onde quer que vá Onde quer que alcance E também aqui pra gente também Porque nós sem vocês aí Nós aqui também não somos ninguém E veio pra voltar Cantar pra nós de novo O Márcio Que já é da casa, né, Márcio? É, eu já tenho um 50% aqui Já é da casa Apesar que ele trocou o companheiro dele Mas companheiro também Muito bem-vindo, tá? Opa, agradeço E a gente fica feliz com vocês, né, Márcio? Obrigado A gente que agradece novamente Pelo convite, né, Márcio? Obrigada, né, Márcio? Você sabe que se a gente estiver disponível A gente vem com o maior prazer E eu sei que você vem Porque em primeiro lugar você me ama, né? É Isso é que você ama Mas não podia falar, né? Mas já falou É, mas você me ama Se você não me amasse Você não estava aqui Você me ama Os outros cantores que aqui passam Me amam Então são todos os gente do meu coração, né? Você é uma mulher amada por todo mundo Eu sou amada por todos Até por isso que vai vir, né? Vai me amar também, né? Mas vamos cantar mais um Depois eu vou dar uma especulada O que vem de bom aí pra nós? Zezé de Camargo Eita, mundão Zezé de Camargo canta gostoso Eu também gosto dele Então vamos lá, meu povo É pra mim É pra você É pra nós todos Vamos que vamos Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Tomara o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas de um poçante Vou da estrada Fera do volante Pouco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão E quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Malha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As rédeas de um poçante Lobo da estrada Fera do volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem É isso aí gente Olha Esse programa vai longe Esse programa vai voar Esse programa acontece de tudo É bom demais A bala de estrutura do chute A TV Cinec também Com 240 repetidores Márcio vocês vão caminhar Vocês vão andar Vocês vão Ó Vão festar Vai ser bom demais O mundo todo vai te conhecer Apesar que já estão te conhecendo Faz tempo Isso aí é muito bom E também pelas redes sociais Então quero mandar um abraço Para São Paulo Para o seu Rodolfo Para toda a equipe de lá Um abraço para São Paulo também Quero mandar um abraço Para o seu José José Caetano Ele mora na Lapa São Paulo Mandou um abraço Que ele não perde O Luar Santanejo Lá Também pela TV Cinec E também pelo WhatsApp Ele falou para mim Que me deu o meu programa No WhatsApp Que eu passei para ele Mas é real A gente passa E as pessoas vêem mesmo Mas isso é muito interessante Para a gente Ô Márcio Me diz uma coisa Tem show para você fazer Você está com vontade Da risada? Eu sei Eles estão morrendo De vontade da risada Só que ao vivo É assim mesmo Não tem jeito É ao vivo Ao vivo e a cores Não, mas a gente tem que se controlar Não pode Mas não tem problema E sabe o que eu reparei? Toda vez que eu venho aqui Eu estou gripado Já reparou? Já E aí? Eu dou risada E a primeira vez que eu venho Também E agora ficou a coisa mais preta Eu estou com uma coisa preta Então ele tem a agenda dele Para cumprir até o final do ano E eu tenho a minha agenda Que eu já tinha coisas marcadas Então na verdade A gente tem algumas datas para fazer Mas a gente está se virando nos 30 Quando ele pode ir comigo Ele vai comigo Quando ele não consegue ir Eu vou com um outro amigo meu Que está me suprindo as datas Mas a gente vai ter assim As datas marcadas certinhas A partir do ano que vem Com novidades E quem quiser convidar o Márcio Passa o seu telefone Então o nosso contato é 4499-888-1907 O seu parceiro qual que é? 999-85-0688 Ou então também Se alguém quiser também Pode entrar em contato com a Dirce Que é a nossa assessora DDD 44 Só lembrando Isso mesmo E também lá de longe Onde quer que alcance Onde quer que vá Se você cantores e cantora Que quer vir fazer o mesmo Que eles estão fazendo aqui É só você ligar para nós 3229-1958 998-2025-23 O operador é 44 Liga, fala com o Luiz Carlos Venha cantar aqui Venha fazer a festa Venha mostrar o seu trabalho A sua inteligência Porque eu acredito Que cantar é muita inteligência Não é? Não é verdade? A pessoa tem que ter na cabeça Tem que guardar Tem que ter muita inteligência É difícil Igual eu assim Tem que ter uma CPU Tem que ter Então gente Venha fazer o mesmo A gente fica esperando Por todos os cantores Porque todos que vêm aqui Eu tenho certeza que gostam Porque aqui a gente está em casa Venha fazer a festa com nós Tá bom? Que Deus abençoe a cada um Lá de longe Onde quer que está E o que vem mais para nós? Já que meu parceiro falou Que é Bruno Marrom A gente vai fazer o Bruno Marrom Agora Ele falou Mas olha o que você está aqui Eu não sei não Mas olha Bruno Marrom Há uma coisa Eu gostaria de falar Que nem você Que cantou a música De Zezé de Camargo Diga ali Às vezes Já fizeram pergunta Às vezes Se o cantor fala assim Ah Eu vou cantar a música De Zezé de Camargo De outros cantores Não é igual Claro que não é igual A voz deles é uma A deles é outra Eles cantam em cima Do ritmo da voz deles Como que ele vai imitar Ficar imitando Aí não é um bom cantor O cantor é aquele Que canta a voz dele Cada um na sua Então é isso E eles também estão Cantando aqui Isso Nós não somos cover Nós não somos cover Nós temos o nosso estilo Não Eles tem os deles Então E eles cantam no guangó Aqui gente Não tem ninguém aqui Fazendo média com eles Não é eles mesmo O violão deles está aí Apesar que não farta a mãozinha lá A voz está quebrada Mas é bom demais Minhas amigas Vamos curtir Que é gostoso demais Vamos que vamos gente É só alegria Vamos lá Não sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que te faça O que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença Desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama É paixão É paixão pela Lá de Metro, viu? Olha! Viu só! Você tem uma voz bonita E ele tá fazendo um par perfeito pra você, hein? É bom, né? Gostoso demais, hein? Gostoso, né? Maravilha! Obrigado! Eu não sou muito inteligente, não, sabe? Eu não entendo muito Mas o pouquinho que eu entendo... Mas tem percepção, né? O pouquinho que a gente entende de ver Que tá casando certinho, né? Muito bom Seja bem-vindo ele pra você Cantar bem gostoso, né? Amém, obrigado Você não tem nem o que falar, né? Ah! Você não tem o que falar Eu posso falar pouco Porque a pouco... Faiando um monte hoje Minha voz tá ruim Ai, pai! Mas é assim mesmo, gente No ar sertanejo A gente entra brincando Sai brincando Sai dando risada Um faz uma coisa Tu faz outro Um erra do lado Erra do outro Outra certo E a gente tá sempre aqui Fazendo a festa com vocês Por isso eu quero mandar um abraço Pra São José dos Pinhais É Curitiba, por ali É, Juan Dirce Mariana Assista o seu programa Até pelo Face E pelo Youtube Amo e gosto Gosto do ar sertanejo Eu tenho apenas 39 anos E gosto muito do sertanejo Porque o sertanejo É mais do que raiz É tudo de bom Também quero mandar um abraço Pra Cascavel Pros nossos amigos Pra Helena E pra Ana Maria E todas as minhas amigas Que lá estão ligadas Quero mandar um abraço Também Pra Maringá Bairro Gente, os bairros de Maringá Também estão ligados No nosso No nosso Face E no Youtube Também, ó É pro bairro de Goiapó Vila Operária Requião E Bairro Nobre Eu não conheço Bairro Você conhece Bairro Nobre? Aqui em Maringá? Ah, tem tanto Bairro Novo Agora Tem bairro novo É o Bairro Nobre De Maringá Enfim Bastante bairro Manda um abraço Pra gente Que elas também Do povo também, né? Quero mandar um abraço Pro senhor Belmiro Alô, senhor Belmiro Um abraço Pro senhor e a Maria E toda a família, tá? O senhor Belmiro É um caminhoneiro Senhor Belmiro Um abraço Pro senhor E todos os caminhoneiros Todos os seus amigos, tá? Que Deus abençoe vocês Porque eu sempre falo Se o caminhoneiro parar Nós também paramos Por quê? Nós comemos e bebemos Do que eles levam E do que eles trazem, né? Então a gente tem que amar A classe e respeitar A gente ama todo mundo A gente jamais desfaz de alguém E pelo contrário Os caminhoneiros Ligam muito pra mim Então que Deus abençoe A cada um de vocês Porque eles me veem no Facebook Eles me veem no YouTube Então pra mim é mil, né? Eu tenho que amar todos vocês E também eu quero mandar um abraço Pro Jorge do Uber Ele tá sempre levando cliente Lá pra mim também Ó, boa sorte pra você Viu, meu querido? Que Deus abençoe você Tudo de bom pra vocês Esses são o nosso povo Um pouquinho que a gente pega Pra gente falar aqui Porque é bastante gente A gente sabe que tá rodeado de gente Gente que gosta E eu sempre falo Quem gosta do meu programa Tá ligado e tá ouvindo E quem não gosta Também tá ligado Porque senão eu não ia falar Eu não gosto Porque tá ligado, né? Então é assim que funciona, não é? Perfeito Eu quero agradecer também A sua companheira Que veio junto com você, né? É, quer ver? Filma ela lá Pra ela ficar mais delicada Aí, ó Beijão pra você, minha linda Tudo de bom, tá? Você é um amor Na vida do teu marido E na minha, tá? E se você deixa Eu fazer o que eu quero Olha como eu sou malanda É, tá, mudão, velho Mas é isso aí, gente Vamos cantar mais, meu amor? Vamos, com certeza Eu queria mandar um abraço Antes, eu posso? Quantos você quiser Mas se for demais, eu cobro Cobra? Cobra Então tá Não, eu quero deixar um abraço Um agradecimento Pro nosso Claro, pra todo mundo Pro nosso companheiro, né? Nosso patrocinador Que a gente não pode deixar de falar Sim Que é o Márcio Carmona Lá do Clube da Barba Você que tá aí precisando Fazer sua barba Seu cabelo Dá um pulinho lá Que o cara é top de linha, tá? Avenida Carlos Borges Dezessete e quinze Ali perto do balão do Borba Gato Chega lá Que o cara tem uma mesa de bilhário Uma cerveja gelada Que é coisa linda, hein? Até eu vou lá Ele corta cabelo de senhoras também? Corta tudo Então, vou lá Tem cerveja que você falou? Ah, então Eu gostaria de mandar um abraço Pro Sandro Corrado Ele que fabrica esses violões aqui Verdade Vende pro Brasil e pro mundo, viu? Mas manda ele pra mãozinha aí Tem que todo mundo Tem que a mãozinha Olha lá, olha lá Mas um abraço pra eles também Do Luar Sertanejo, tá, gente? Que Deus abençoe vocês E tá colaborando com os meninos aqui também A gente só tem a agradecer vocês Porque se não é vocês colaborar com os cantores também Como é que faz, né? Eles também precisam de vocês Assim como eu também preciso Então, gente, é bom demais E ele vai cantar agora Pro nosso mundo inteiro Principalmente pra minha neta Lá na Espanha, né? É isso Que é gostoso demais, né? O que é que vem aí? Caminheiro Caminheiro É boa essa música, hein? Eu amo essa música Caminheiro Vamos que vamos, gente É bom demais Vamos lá Caminheiro Caminheiro Por favor, faça a parada Por favor, faça a parada Aminheiro Aminheiro Cuidar bem Cuidar bem Cuidar bem do meu cavalo E o fina do Pai me deu Do meu cachorro Do meu cachorro campeio Do meu galo índio brigador Minha velha espinho Minha velha espinhada Caminheiro E o que é que vem aí? Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Se Deus Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Tá ferro Parece que eu tô com uma bala na garganta também Vai ver que tá Com uma bala aí Eita Mas vê Essa música é muito gostosa Muito bonita Mas tem uma coisa Que tudo que é bom Dura pouco, né Mas Mas tem a saideira Tem a saideira Tem a saideira Eu quero só avisar Minhas amigas lá de casa Eu vou dar um tchau Pra eles aqui Mas vocês vão continuar Porque tem mais gente Que vem cantar pra nós Os meninos são bons Que são amigos meus Vai cantar gostoso Bonito Os meninos cantam muito Cantam muito, né E se não cantar muito Vai faz cantar É isso aí Ainda tem essa aqui Ainda também Mas eu Meus amores Eu só tenho que agradecer você, tá A gente que agradece Fica honrado pelo convite novamente Desculpa eu Desculpa tudo, né Isso E você sabe o meu jeito Eu não vou mudar E você sabe que a música Que a gente vai fazer agora Ela dá mais ou menos Com o que você tá falando Sabe o que? Que eu só liguei Eu só liguei Liguei pra te dizer Que eu te amo Que me ama Você viu? Olha aí o problema Até na música Ele fala que me ama Eu não posso dizer nada Gente O que eu posso fazer Coisa boa demais Pior se ele falasse Que me odiasse Né? Isso Não é ruim? Então Meu querido Deus abençoe você Você vir com o meu companheiro Aqui cantar Muito obrigado Eu que tenho que agradecer Ele é meu companheiro Meu amigo Meu irmão Tudo da gente Sabe? Eu gosto muito dele Obrigado Em casa eu falo O Márcio é o Márcio Né? Mas eu gosto de todos Meus amigos Mas ele eu conheci primeiro Na minha parada E nós estamos aprendendo Pra mim um desafio novo Que eu não sou Segunteiro profissional Tô aprendendo Ele tá me ensinando Eu tô tentando aí Então Vamos dizer assim A achar um novo caminho aí Que eu fazia solo E agora Tá me passando as dicas aí Vai por aqui Vai por aqui E eu tô tentando Atrapalhar ele por enquanto Mas a gente vai ensaiar mais Não atrapalha não Ele ensina o seu Você ensina ele Aí vai, né? Então meu Muito obrigado Meu Deus de Pag E vocês vão ficar cantando Mais uma saideira Como dizem vocês Pra nossos amigos Nossos amigos lá de casa Né? Não saia daí não Gente que vem mais Vamos que vamos Gente é bom demais Tá gostoso demais Vamos lá Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você No pensamento A insistir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo Nos momentos Que felizes Nós passamos Que poder irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Desse amor Como pode Dois seres Entre nós Viver assim Eu louco Por você Você por mim E agora Tão distante Desse amor Vá dormir E sonhe Com nós dois No paraíso E mãos Nadas Caminhando Pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro E pense em nós Na impressão E a sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo a paz Vivendo a paz Desse amor Tchau Tchau Obrigado Estamos apresentando Programa Luar Sertanejo Olá Você está precisando De uma palavra Amiga Você está precisando De um conselho Você precisa Que o seu amor Volta pra você Você que está chorando Porque o seu marido Foi embora Ou o seu namorado Foi embora Liga pra mim Eu estarei atendendo você Só você ligar Eu atenderei vocês Todos com o maior prazer Com o maior carinho Liga Estamos apresentando Programa Luar Sertanejo Gosto quando Tua mão Vem passear No meu corpo Atrevida Minha sanha Minha tiaça Minha ranha Me deixando Quase louco Gosto quando O teu olhar Quer te ver Dentro do meu Minha púpila Dilata No segundo Ela relata Que o meu Amor é seu E só sei Que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei Para adoçar O fruto especial E só sei Que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amar É o bem Que apaga Qualquer mal Gosto quando o teu olhar Quer te ver Quer te ver Para adoçar Para adoçar Para adoçar um fruto especial E só sei Que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém O alto astral Te amar É o bem Que apaga Qualquer mal Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Não há ninguém Olha, olha, olha Que menino que canta Tudo bom disso? Eu estou bem João Márcio e Renan? Isso, João Márcio e Renan Você? Eu sou o João Márcio Ele é o Renan Nossa, com vocês Canta gostoso Obrigado, Dias Canta gostoso mesmo, né? E lá em casa, gente Estão cantando com o violão No gogó Só vieram mostrar O trabalho deles Para mim Para o povo Para o mundo todo Viu só que vozeirão Gostoso, né? Então, são bons demais Porque a gente que está aqui Sabe se é bom Se não é E eles são bons E eu não estou falando Para puxar brasa Para sardinha de ninguém, não Eu sei que falar Eu falo, né? Então, é beleza É gostoso Pode convidar eles Para tudo Contê show Que estiver por aí Porque os meninos É bom Aonde chamar A gente vai Aonde chamar Você vai Pagou, levou É isso daí, gente Que maravilha Vamos cantar mais um Depois nós conversamos Mais um pouquinho Como é que está Teu coração, Dias? Tá bom Meu coração está ótimo Não tem perigo de infarto Só se eu cair aqui agora Sem eu saber Só se for de amor, hein? Ah, eu não tenho Esse problema de coração Todo dia que eu tiver É uma vez só Bora lá? Vamos que vamos, gente É gostoso demais Vamos lá Segura meu pulo Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Atrás água Com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Atrás água Com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser o pior estrago Olha, olha Muito bom Muito bom Muito gostoso A minha tem um metro e cinquenta Não tem um metro e sessenta Eu nem sei a altura que eu tenho É quando eu canto essa música Se ela tá junto eu falo Eu tenho um metro e sessenta Aí Eu não queria falar Eu tenho um e sessenta Só vou fazer assento Você entrando na porta assim Aí a bota, né? Mas já tô de bota, né? Aí, copiaram eu Não tem jeito Olha, menino Você é a primeira vez Que vem no programa Lárcio Sertanês Primeira vez E com essa primeira vez Vai o mundo todo Onde alcançar a internet O meu YouTube Onde tiver essas coiseiras todas Vocês vão ficar conhecidos Tá bom? Obrigada Porque vocês vão pela Cinec Ela tem duzentos e quarenta repetidores De São Paulo Eu vi Cinec, São Paulo Então vocês vão pra lá também É de lá que nós estamos fazendo a festa Tá? Um abraço pessoal de São Paulo Pode mandar Porque vocês vão ser bem-vindos lá E também pela 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 Então vocês vão acompanhar também Pelas redes sociais Que vai ser bom demais O povo vai Legal, bom ter tocado Quem quiser seguir a dupla lá João, Márcio e Renan É só digitar lá Que sai Instagram, Facebook, Youtube É isso aí pessoal Sai tudo lá Tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho E vocês fazem show também, né? Fazemos show Vocês tem show agora marcado Pra vocês passarem Marcar? A gente tem show dia... Dia 30, parceiro Dia 30, né? Festa privada, festa particular Certo A gente tem show dia 7 Judeu ou Renan? Dia 7, dia 19 Dia 19 E dia 21 E dia 21 Que maravilha Graças a Deus E se convidar vocês Vocês continuam Marcando o show pra frente, né? Se tiver Pagou, levou Isso é um bom por isso Porque pagou, ele vai mesmo, né? Você sabia que no México O funeral no México é festa, né? Festa, é Se quiser adotar esse sistema Aqui pro Brasil também A gente vai também Ele tá copiando já Não, já tô copiando Mas é isso aí, viu meninos? Vocês é demais Já passa o telefone também Bom, o telefone pra contato Da dupla é 44, né? É 99982 8311 É isso aí galera 44988367260 Tá vendo? Meninas Meninos Meninos Ó Se vocês quiserem levar Pra uma festa De igreja Parque Exposição Gente Qualquer lugar nesse mundo Falar Tem uma festa lá Convidou Pagou Levou Meninos Estão indo Sabe? Porque eles querem mostrar Eles estão mostrando mais O trabalho deles Apesar que eles já Vivem cantando por aí Mostrando As músicas deles O trabalho deles Mas aqui eles vão Muito mais longe Eles vão Aonde eles querem chegar Então a gente Conta com vocês, né? E vamos cantar mais uma? Vamos Vamos de largar das traças Largar das traças É, a mãe meteu o pé na mão Do cara foi pro meio da rua Ah, coitado desse cara Largar das traças Vamos que vamos gente É boa demais Programa Luar Sertanejo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão Que arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca faca Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não amenizar Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Barra fogo Oh, 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 oh Programa Luar Sertanejo Programa Luar Sertanejo Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chipre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Programa Luar Sertanejo Bom demais, aí garoto Apagar fogo com gasolina, você já viu isso? Você viu só Olha, eu quero passar pra vocês que esses garotos Eles são da região de Maringá, eles são de Sarandí, né? Isso, isso Eles moram aqui no Sarandí O Sarandí, vocês têm cantores bons aí, ó, tá vendo? A prova tá aqui Um abraço pra todos vocês aí, tá? Pra mulherada Também quero mandar um abraço também pra Macaé Região do Rio de Janeiro, pra aquele lado lá A Maria Miranda, ela pôs pra mim assim Eu disse, Mariana, eu assisto o seu programa Luar Sertanejo Eu não perco, porque a gente mora por perto de São Paulo Apesar que de onde ela mora em São Paulo é muito longe Mas diz ela que não perde o programa Que ela assiste de jeito que forma E ela diz também que o programa Luar Sertanejo Não só ela, como tem mais gente lá também que assiste E também ela quer mandar um abraço com os pais dela O Sr. Antônio e a Dona Rogéria Tudo de bom pra vocês, gente Lá de Macaé Um beijão pra vocês, tá? Vocês imaginam a distância que eu recebo Recado e telefone De pessoas que assistem o meu programa Que gostam do Luar Sertanejo Assim como eu gosto de vocês lá em casa, né, meu povo? É bom demais Meus amores, vamos cantar mais uma? Vamos sim E vem aí No dia que eu saio de casa Essa é boa Essa é boa demais, hein? Então, bom No dia que ele saiu Hoje ele veio pra cantar aqui No dia que ele saiu de casa Vamos que vamos, gente É bom demais Vamos Oh, motelão No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorar pra me abençoar A minha mãe naquele dia Me falou o mundo como ele é Parece que ela conhecia Cada pé que eu iria por o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela disse assim Meu filho vai com Deus Que este mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Essa música é bonita também É linda demais É muito bonita Vocês tem algum recado pra dar? Pra mandar? Eu queria agradecer a família Que sempre está apoiando a gente Agradecer ao nosso empresário O Dinei É verdade Mandar um abraço forte pra ele Pra aquelas pessoas A galera que já curte a gente também Nos eventos Nos nossos shows também Um abraço a todo mundo aí Muito obrigado E eu, Dirce Mariana E também agradeço Todos vocês que estão ligados Porque agora Eu vou me despedir deles Porque eles vão cantar mais uma Tá gente? Então Eu quero agradecer vocês Do fundo do coração Vocês vêm me atender Vocês vão voltar mais vezes Tá? Eu vou fazer questão Que vocês voltam Tá bom? A gente vem sim Tá Mas vocês vão voltar sim Mas eu quero agradecer Todo mundo agradecer vocês De coração mais uma vez Que Deus abençoe Por vocês esperarem Pela gente aí Bastante tempo E quero agradecer O vovô A vovó A criançada O nosso imenso Brasil Onde quer que vai Onde quer que cansa Que alcança essa música Gente Fique com Deus Porque com ele a gente veio Com ele a gente volta E os meninos Vai ficar cantando Mais uma com vocês E eu tô saindo Até a próxima Se Deus quiser Tchau gente Fui! O que ele diz Ô modão Por que você me olha assim Qual o seu medo Se alguém já te fez sofrer Qual o seu medo Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero É não te ver sofrer Amor sincero Tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte Do que pode pensar Não sabe o quanto Eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói Que causa insegurança Demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo De se apaixonar Deixa eu te amar Oh, deixa Oh, deixa Deixa eu te amar Deixa eu te amar Oh, motão Tchau, valeu Problema no ar de tremejo Tchau, tchau Tchau, tchau